O auditório principal do maior templo do futebol, o Maracanã, foi palco do primeiro fórum de engenharia, tecnologia e inovação. Uma parceria entre o CREA-RJ com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Gestão e ofereceu debates relevantes aos profissionais, estudantes e instituições presentes. O presidente em exercício, o engenheiro Rogério Salomão Mussi, iniciou o evento e o presidente do conselho, Reinaldo Barros, gravou um pronunciamento parabenizando todos os premiados. Ele participa no Japão do Congresso Mundial de Engenharia. Fomos surpreendidos de forma muito positiva, com o recebimento do triplo do pessoal participante programado, a total ânsia e a necessidade desse pessoal que ficou carente de uma atenção personalizada e indicativa, que eles também fazem parte desse grupo. Não só como contribuinte de pagamento de taxa, mas principalmente como contribuinte da área tecnológica e de suas informações para poderem participar de todo esse processo de renovação do conselho. O evento contou com a presença do deputado Júlio Lopes, presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Do jornalista Cisney Rezende, que fez um balanço sobre tendências para a economia para 2016. O engenheiro Paulo Duarte coordenou o Comitê Cidades Inteligentes, onde foi assinado um convênio de cooperação técnica entre o CREA-RJ e a Prefeitura para o projeto Praças Inteligentes, o primeiro desenvolvido pelo comitê. O fórum, começando, já atingiu uma expectativa inicial interessante e com a divulgação na internet também dos trabalhos dos comitês, a gente pretende atingir um pouco maior e também patrocinadores, pessoas que tenham interesse estratégico em apoiar essas iniciativas para poder produzir resultados práticos para todos nós. É um espaço de reunir ideias, o comitê de inovação, o comitê de sustentabilidade, de cidades inteligentes, tem como esse objetivo transformar e contribuir para um Rio de Janeiro melhor e um Brasil melhor. Eu ouvi e assisti algumas palestras que antecederam a minha, de pessoas realizando, mostrando projetos, programas, produtos, iniciativas, tanto públicas como privadas, e eu acho que é muito bom. Então, o CREA tem esse dever mesmo de estimular nos engenheiros a convicção de que há crença na produção. Nós temos trabalhado lá, eu sou o primeiro vice-presidente da Comissão de Revisão da 866, e nós acreditamos que, não só o CREA, mas a parceria dos engenheiros e dos arquitetos do Brasil, para que a gente possa fazer uma revisão mais ampla e correta da lei é absolutamente necessária. E essa interação que se dá aqui hoje faz parte desse processo de interação para que nós tenhamos um aperfeiçoamento legislativo, não só na área de licitação, mas também na área de inovação e tecnológica. Durante a manhã, foram abordados temas como cidades inteligentes, cidades digitais, parcerias público-privadas para a humanização de espaços públicos, sustentabilidade, a tecnologia dos drones, entre outros. Eu acho muito importante fóruns como esse. Esse é o primeiro que há aqui no Rio de Janeiro sobre esse tipo de coisa. Não só é importante, como é vital para determinados segmentos como o nosso. Para fazer uma marca mais conhecida, como a da Storm, ou marcas emergentes no mercado, participar desses eventos é muito importante. Acredito que a gente está ainda engatinhando com relação aos drones e na hora que a gente tiver realmente uma legislação e que os drones também estejam estáveis para estar passando aí, lembrando os jetsos daqueles drones andando para cima e para baixo na cabeça das pessoas, acho que a gente vai ter realmente um futuro diferente do que a gente está acostumando hoje. A tarde, o destaque foi a apresentação do Comitê Ensino e Empreendedorismo, que lançou reflexões sobre a melhoria do ensino da engenharia. O fato de não existir uma obrigatoriedade que essa pesquisa e desenvolvimento feita até nas universidades tenha um compartilhamento acadêmico e, consequentemente, da propriedade intelectual, que seja compartilhada, é algo que dificulta muito. Então, se não se criar esse ambiente de inovação a partir da pesquisa das empresas e de uma estrutura de governo que consolide esse ambiente, a gente não vai formar engenheiros melhores. Nós temos empresas de base tecnológicas, incubadoras, startups e é isso que o CREA está se propondo. É interessante para conjugar o esforço da universidade, o esforço da academia junto a esse processo que a gente quer melhorar o desenvolvimento nacional. E no momento que está uma crise que é cíclica, lembra dos anos 80, o engenheiro que virou sul, é que a gente vai trabalhar essa questão para melhorar o desempenho dos nossos egressos. Ao final, representantes de 150 empresas de engenharia receberam as certificações de conformidade com o exercício profissional. É muito importante, porque é o reconhecimento de um trabalho, é sem dúvida também um marco para o estabelecimento de boas relações. Pode ser também um bom momento para que o próprio CREA tenha no projeto da Prolagos, lá na região, como não só dela, como os projetos de todo o grupo AGEA, do qual a a Rôde, a qual a Prolagos participa, quises de engenharia para que engenheiros da instituição possam conhecer e desenvolver trabalhos nesse sentido. Devido ao sucesso desta edição e atendendo a pedida dos participantes, já está sendo elaborada a proposta para que o segundo fórum aconteça no primeiro semestre de 2016. Música 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 Música